Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Esta é a política, é a Roman historical play, é a política play as well. o 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 a minha vida é que eu 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 cheio eu 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 r eu eu Let me have men about me that are fat. Sleek-headed men and such as sleep overnights. Yornd Cassius has a lean and hungry look. He thinks too much. Such men are dangerous. He thinks he thinks. He thinks he's a thief. And the street is a slave. He thinks he's a thief. He thinks that he's a slave. And he thinks he thinks that he's a thief. é tem o o o o o o o E aí E aí autocracia governs Caesar o 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